Se alguém lhe diz tudo é impossível Não ligue, duvide Se alguém lhe diz tudo é difícil Se ligue, acredite Mas você tem que tentar Mas você tem que tentar Esqueça seu passado escuro Não ensolarado e não me condeme Que eu não sou culpado de vê-la assim Vem que eu te darei a mão Quando a maré maldita lhe deixar aflita Nas encruzilhadas que tem pra ver Quem sabe viver Amanhã é outro dia, vem Vem, vem, vem que não está sozinha não Amanhã é outro dia, vem Vem, vem, vem que não está sozinha não Vem, vem, vem que não está sozinha não Esqueça seu passado escuro Não ensolarado e não me condeme Que eu não sou culpado de vê-la assim Vem, vem, vem que não está sozinha não Amanhã é outro dia, vem Vem, 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 que não está sozinha, não Amanhã é outro dia, vem Vem, 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 que não está sozinha, não Amanhã é outro dia, vem Vem, 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 que não está sozinha, não